Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo da Garota Sorriso, que sou eu. Estou com saudades? Pois é, eu também. Bom, hoje nós vamos falar sobre o dente do siso, que é mais conhecido como o dente do juízo. Eu já me perguntei algumas vezes, por que será que tem o nome a dente do juízo? Será que ele só tem juízo quando nasce esse dente? Pois é, a palavra siso vem do latim sensus, que significa bom senso, ou seja, atualmente juízo. É interessante! E ele nasce entre 16 a 20 anos. E muitas pessoas têm os quatro dente ou não têm nenhum. É, você também não sabia. Eu também não sabia. Eu pensei que o dente do juízo fosse só um, mas não, são quatro. É, dois em cima e dois embaixo. São os últimos dente a nascer, aqui no finalzinho. Só que alguns ao nascer, nascem na... incorretamente, vamos dizer assim. Uns nascem na horizontal, outros na diagonal e outros na vertical. E alguns, quando nascem, ficam por debaixo da gengiva. E isso causa dores e inflamações. Então, por isso, dica aqui da garota sorriso. Me recomenda. Vá ao dentista. Cuide da sua saúde bucal. Saber como está. Porque em muitos casos, não é todos, é preciso arrancar eles, né? Então, vai lá com calma, cuide lá. Leve seus dentes no médico, pois é. Pois é, né? E fica com a dica. E muitas coisas que eu não sabia. Eu acho que você também não. Então, esse foi mais um vídeo da garota sorriso. Espero que vocês tenham gostado. Possa ser útil para vocês. Ah, e nos sigam nas redes sociais. Na nossa fanpage, garotasorriso. No nosso instagram, garotasorriso youtube. E continue com a gente aqui no youtube. Ah, vídeo novo todos os sábados, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, não perde essas chances. Já clica no botão aqui embaixo, inscreve-se e dê o like, tá bom? Beijos. Até mais no próximo vídeo. Você viu só? Beijo.